e sabe o que eu estou fazendo misturando a tinta aí meus dedos e eu acho que eu vou usar esse fundo aqui que é o mais forte é aqui que a gente precisa pintar olha só essa madeira é uma madeira muito antiga e a gente vai fazer a tinta dela ainda também estou tirando aqui a poeira que a madeira tem e também vou enchiar a pinteira olha que legal Fala galera tudo bem com vocês aqui está tudo certo graças a Deus galera eu sou o Carlos Jordan e essa aqui é a minha sobrinha Maria Luisa vem aqui Maria Luisa ia tá correndo pra cantar com vergonha galera hoje o vídeo tá top bem legal que a gente vai pintar o rancho né Fia é como é que vai ser a pintura do rancho chata por quê não sei porque é serviço né galera então quando é serviço criança não gosta eu também não gosto mas é o seguinte estamos invernizando o nosso rancho nosso rancho tá ficando bonito mas tá ficando muito caro e tá difícil de fazer galera e aí como é todo 100% de madeira né olha só já invernizamos várias coisas olha só lá em cima de madeira tudo invernizado tudo bonito vocês pedem para mostrar o rancho estamos mostrando aqui galera em primeira mão é tudo arueira tá tudo invernizado Maria Luisa vamos mostrar aqui dentro plantamos também umas flores aqui galera olha só um jardizinho ficou bonita jardim ficou né agora galera tá vindo tá plantando até grama aqui mas a seca tá chegando a gente não tá conseguindo aguar aqui a grama deixar com que fique verdinho que vai muita mais muita água né Maria então é o seguinte galera olha só a gente precisa invernizar tudo isso aqui a gente tá montando devagarzinho é tudo com material das as casas antigas mesmo olha só essa porta que maravilhosa bonita e bela é uma porta antiga da casa que a gente priorizou para esses detalhes antigos olha o detalhe da maçaneta e tudo é a gente que faz porque a gente gosta de caprichar né Maria é olha só então tá ficando bonito tudo invernizado e aí galera chegou o momento de invernizar o forro lá em cima e é tudo madeira tem que ser verniz então olha só uma parte nós já passamos uma mão essa parte que falta e dá bastante trabalho porque é bem alto e bem perigoso né você vai ajudar mesmo não não vai ajudar não galera só vai ficar acompanhando a gente eu tô mostrando em primeira mão o rancho porque o rancho só é nosso e é desse jeito porque a gente sempre sonhou fazer todo ele de madeira olha só e usamos bastante detalhes na madeira você viu esse detalhe aqui Maria Luiza que que é isso aqui é fogo pegou fogo aqui nessa madeira e a gente usou esse detalhe para fazer de enfeite ficou legal galera é claro que ele não tá pronto ainda tá demorando mas precisa de muita grana dinheiro e não é fácil então tem que correr atrás quem sonha realiza e a gente trabalhando de pouquinho pouquinho nele olha só esse detalhe aqui também ó queimado essa peça de arueira bem bonita e assim a gente vai trabalhando e vai focando devagar no rancho e fazendo nas condições que a gente tem sem necessidade de grandes investimentos galera porque tudo muito caro então eu mesmo pinto que eu adoro mexer com madeira e eu sou bem detalhista e gosto de fazer o mesmo porque se a gente põe pião não fica do jeito que a gente gosta enfim e hoje a gente vai pintar vamos lá ajudar Maria Luiza pintar pintar você vai ajudar tem que pegar em cima hein vai ser difícil galera para pintura é o seguinte a gente vai usar vem aqui aqui é um local onde a gente tem um compressor você já viu compressor olha só galera que a gente guarda as peças as portas que a gente vai colocar um compressor tá aqui esse compressor tem uma mangueira grande que ele vai lá em cima e tem um revólver então a gente vai batizar tinta agora a gente tá usando tinta boa de qualidade um revólver vamos né certinho na cabeça você pintar comigo assim ó aí Maria Luiza é minha sobrinha galera hoje já tá ficando aqui comigo no rancho Maria é como que eu tô fazendo isso é um revólver já viu isso a gente precisa misturar a tinta batizar eu vou te ensinar eu já usei um galão de tinta galera esse aqui já foi todo ó todo embora a gente vai preparar a tinta para pintar lá em cima e vamos usar aqui Maria Luiza ó para não sujar se cair em cima ok pega o galão de tinta para nós esse aqui ó ali tem uma chave de fenda pega para mim na minha ajudante de hoje é galera a gente vai usar esse uma chave de fenda isso o verniz que a gente tá usando galera esse aqui que dá o brilho olha só já usamos bastante verniz que a gente tem que usar isso senta Maria Luiza já trabalhou com tinta primeiramente agite antes de usar já viu isso você pega aqui faz esse movimento olha só tchan tinta verniz já viu verniz é uma tinta que deixa tudo bonito assim ó para usar só em madeira olha só em madeira só em madeira você viu o pergolado da vovó que tu fez não não tô bonito tudo assim também ó cuidado vai um pouquinho para trás não cai no círculo porque a gente vai temperá-la deixa eu pôr um pouco aqui vamos misturar bem tá bom não sabe o que eu estou fazendo misturando a tinta ai meus dedos tá derramando tudo gostou eu acho que eu vou usar esse fundo aqui que é o mais forte que você acha tá bom pega ali para mim um pano filha tem ali em cima nossa que bagunça um pano aqui ó um pano que tá aí um paninho velho onde que tá ele vou pôr ele para nós galera vou usar esse água raso que é para mistura não achou eu vou pegar então aí eu coloquei o água raso a mistura da tinta aí galera eu acho que vai mais água raso tem esse galãozão novo que eu comprei de tinta gastei 250 reais de tinta hein olha Luís tá caro tá caro a tinta né tá vendo ó vamos abri-lo abri esse e vamos misturar a mão um pouco tá bom tá bom tá muito é verdade tem razão então já deu quase um litro um litro não já deu quase meio litro de tinta aí né bem misturado vou fechar isso aqui direito e levar fora crianças não façam isso em casa ajudando um profe de um adulto né é arrumar um pauzinho para mim misturar Maria Luísa esse mesmo Maria Luísa mistura para mim toda a mistura até ficar homogênea homogênea é igual colbeirão de tinta pessoal esse aqui é o negócio olha só o pano tá ali já sujou a mão ai meu Deus criança não pode brincar mesmo o pano lá vai lá limpar rápido pra ver tá em cima da mesa sujou tudo a roupa tem gente que vai sair daqui encardilha galera é o rancho do chico de hora que ficar pronto vai ficar legal né dona Maria Luísa ainda não né Maria Luísa tá pronto tinta não sei já misturou bem agora com muito cuidado você traga ela até o aplicador olha só tá ajudando bastante hein com muito cuidado você vai colocar aqui como é que é o negócio da volta aí porque é de limpar o bico entupido ó e não bebe isso não é chocolate tá isso é tinta é perigoso cuidado cadê o pano para limpar sempre limpando as mãos pega agora e tampa é assim ó vai sujar um pouquinho mas só não pode sujar muito tampando aqui pronto está pronta a nossa mistura está pronta a nossa mistura está pronta galera isso pode toma tá muito bom cuidado que vira pega só no revólver cuidado agora você vai vir aqui e vai pintar vem o que vai ficar aqui fazer o teste olha só galera não tentam isso sem as dúvidas de um adulto e um profissional né Maria sim o que que eu faço você vai pintar não vai sim espera aí que o tio tá arrumando ó tchan eu já liguei o compreensor ele faz bastante barulho segura vai ligar o fio compreensor vai sair não aperta não cuidado que agora vai sair segura direito em pé segura aperta agora ah aperta ah você viu como é que é só que você tem que fazer assim ó ó ó ó ó você viu a tinta tinta aqui pode signatures é aperta forte essa é a mão da bom pintou gostou é agora ó a gente vai fazer ó o Pintar tudo a casa, é sério, é assim. Não, você falou que ia ser chato? Olha, ai meu Deus, ai meu Deus, ela pinta tudo mesmo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, parou, 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 para, 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 tá bom, tá bom. Chega, segura, vamos guardar essas coisas aqui, ó. É galera, a Maria Luisa pintou toda a escada na arte, mas agora o serviço sério vai começar, você gostou de pintar? Gostei, só que não foi na, não foi tudo, né? Não foi tudo, foi o tio que pintou, agora eu vou subir lá em cima galera, o trabalho vai começar e vocês vão ver o antes e depois nesse vídeo nós trabalhando, né Maria Luisa? Agora as crianças vão sair da sala que a gente vai trabalhar de verdade, você pode brincar. Tudo bem? Tá liberado, toca aqui, depois você volta no final, você vê o antes e depois, tchau. Vamos galera, vamos trabalhar lá em cima, vamos lá. É aqui que a gente precisa pintar, olha só, essa madeira é uma madeira muito antiga e a gente vai fazer a pintura dela. Ainda bem que eu tô tirando aqui a poeira, que a madeira tem. A pintura já ligou lá, ó. Ó, dá como a poeira. Vamos iniciar a pintura. Olha que legal. Olha como está a cor do verniz. É galera, não é fácil não, quem tem as coisas tem que trabalhar pra conquistar. Olha só, aqui é branco, ó. O verniz chegar na cor. E sujeira, ó. Olha só o verniz trabalhando aí. Quem quiser as coisas tem que trabalhar, galera. O resultado é do tamanho do seu esforço, por isso que a gente se esforça bastante e por isso que a gente tem resultado. Hoje a gente vai pintar tudo isso aqui, pra ficar bem legal, você vai acompanhando, vai dando like e no final vai ver como é que ficou o forro da casa nossa, tá? Eu vou fazer só esse lado primeiro, se eu conseguir acabar isso hoje, depois nós vamos lá pro outro lado, porque olha só, não tem forro lá. Então tá perigoso, tem que mandar andame, tem que ter muita calma e muita sabedoria. Vamos lá, vamos lá. Olha como é que tem que ter muda, galera. A madeira, eu gosto muito de madeira. Vamos lá. É, galerinha, o serviço tá agarrado aqui, ó. Estamos envermizando todas as madeiras, tá ficando bom. Mas vai muito serviço ainda, vai demorar. E eu quero ver o que a Maria Luísa tá fazendo. Maria Luísa! Maria Luísa! O que você está fazendo? Ah, eu não acredito. Olha só, galera. Corre! Você pegou um Nescau? Peguei um Nescau. Puxa ele. Olha só, galera. Minha sobrinha que tá ficando comigo e eu tenho que trabalhar e cuidar dela. E ela faz arte. Olha o que ela veio fazer. Você achou ele? Você pegou o Nescau? Sim. Vamos mostrar pra turma? Ixi, Nescau não quer vir. É que pra lá. Vem cá. Você não tem medo dele? Não. Ah, Nescau, vamos? Nescau, vamos. Vamos. Olha só como que ela é. Nescau, vamos. Vamos, Nescau. Nescau, vamos. Você não tem medo mesmo? Não. É verdade, mas mentira não, tá? Não mesmo, é? Tô vendo. Olha só. Você sabe que ele deita, né? Hã? Você sabe que ele deita, né? Sim. Faz ele deitar. Não sei. Você não sabe? Não. Deixa eu ver se o tio consegue. Nescau. Uh, Nescau. Uh, graças que eu sou uma comida. Vamos ver se você deita? Nescau. Deita, vamos. Deita. Deita, vamos. Deita, deita. Deita, deita. Deita, deita. Deita. Tá rolando. O cheiro. Deita, deita, deita. Uh, deita. Deita, deita, deita. Deita, deita. Deita, deita. Deita, deita. Ah, moleque! Passa a mão nele. Gostou, Manoelê? Hã? Sim. E agora? Você prefere trabalhar ou prefere brincar com Nescau? Brincar com Nescau. Tem coragem de montar nele? Tenho. Duvido. Dá a mão, porque nunca ninguém montou nele, hein? Será? Dá a mão pra mim, Junheiro. Olha! Nunca ninguém montou. Você sabe que ele vai levantar? Hã? Quer levantar nele? Quero. 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 Você viu? Toca aqui. Você não tem medo? Não. É a primeira vez que ele fez isso na vida dele. Se eu estiver segurando aqui, ele vai morrer. Essa é boiadeira mesmo. Ela nunca ninguém montou. Ela não tem medo, hein? Como você não ficou medo? Fala pra mim. Não tenho. Hã? Quer ir de novo? Quero. Então deita ele. Não tem deitar. Vai fazendo, vai rodando, deita, deita. Vamos dar a deitar, deita. Deita, deita. Nescau, deita. Nescau, deita. Fala pra deitar, fala firme. Deita. Nescau, deita. Deita. Aê! A primeira criança a deitar o Nescau. Você é bom, hein? Você que aprendeu a deitar ele? Não. Quando você fez isso? Antes que... Hã? Eu não vi você fazer. Nossa, você vai ser uma adestradora? Não sei. Gostei de você, hein? Uma boa estagiária. Olha, comendo. Vamos montar de novo? Ai, tia, colheu. Eu tô com medo. Hã? Tô com medo. Tá, a mão pra mim. Igual você fez. Você conhece a pôr de novo. Ai. Vai. Segura firme. Senta. Senta nele. Igual você fez. Sai levinha. Vamos, tchau. Vamos. Vamos, vamos. Opa, opa, opa. Olha, eu pirou a sorte. Olha. Ele pulou. Ele é o coitinho. Toca. Toca aqui. Parabéns, galera. É o coitinho mesmo? Olha só, deu. Não vamos deixar... Não vamos mais montar nele pra não atrapalhar a doma dele. Mas ele viu que ele é forte. Ele aguentou você. Você é pequenininha, né? É. Ah, que legal. Então tá bom, galera. A Maria Luiza vai brincar com Nescau. Agora você tem coisa pra fazer com ele, né? Tem bastante coisa pra fazer. Ou não? Tratar e trabalhar. Tratar e trabalhar. Você não quer mais? Não. Então deixa pros adultos trabalhar, né? Vai brincar com Nescau. Pessoal, seguinte. Vai ficar pros adultos trabalhar. E a gente vai ficar por aqui. Eu vou pegar na casa. Que tem muito serviço pra nós fazer. Pra nós acabar essa casa. Pra mulher cada brincar. E ela vai brincar. E criança é lugar de brincar. Hoje eu tô cuidando dela. Ela veio passar um dia comigo. E logo, logo. A gente vai acabar essa casa aí. E tá o serviço agarrado. Beleza, galera? Só mostrei pra vocês aí. Como é que tá ficando o nosso rancho. Muita gente pergunta. Ele vai ficar bonito. Muito lindo. Só que assim. É devagar. Conforme o dinheiro dá. Conforme as coisas vão acontecendo. A gente vai vendendo gado. Vai comprando boi de rodeio. Vai colocando na casa. Tem muito trabalho aqui. E é isso. Quem vive sonha. Quem sonha realiza. É um sonho de criança. Fazer uma casa de madeira. Ela vai ficar bem legal. Mas tem muito trabalho pela frente. Então, o resultado é do tamanho de seu esforço. E olha só como a Maria Luiza tá contente lá. Ela adorou ele. Beleza, galera? Se quiser mais vídeos pro meu sobrinho, é só comentar. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto